Atenção, pais ou responsáveis por crianças de até 5 anos de idade, chegou a hora de vacinar os pequenos contra a poliomielite, conhecida popularmente como paralisia infantil, a gente superou esse fantasma, mas para isso continuar é necessário a vacinação dos pequenos, você pai, o responsável, você que tem que levar por isso, preste muita atenção nas informações do nosso repórter, o Rony Oliveira, coloca o Rony aqui, Boa tarde, Rony, conta tudo para a gente Olá, Sayuri, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando agora a bancada Piauí, uma ótima semana a todos, vamos falar hoje sobre vacina, é a campanha de vacinação contra a poliomielite que vai iniciar hoje aqui no Piauí e vai até o dia 14 de junho, a gente vai entender um pouquinho sobre como é que vai funcionar toda essa campanha, conversando agora com a Bárbara Pinheiro, que é a coordenadora de imunização da Secretaria de Saúde do Piauí. Bárbara, boa tarde, seja bem-vinda à bancada Piauí. Como é que vai acontecer essa campanha? Ela inicia hoje, como eu falei agora há pouco, mas como é que vai ser feita toda essa logística de vacinação dessas crianças e quem será vacinada? Bom, a campanha iniciou hoje, vai realmente até o dia 18 de junho, com o dia D previsto para o dia 8 de junho. O público-alvo são crianças menores de 5 anos, divididas em duas faixas etárias. A criança menor de 1 ano, ela vai ter recomendação de atualização na caderneta de rotina, que é com a vacina contra polio inativada. Já a criança maior de 1 ano e menor de 5, nós temos algumas recomendações, porque vai ser uma vacinação indiscriminada. O que quer dizer? Que toda criança, independentemente se ela já tem os dois reforços ou não, ela vai estar incluída nessa vacinação, que é a vacina oral contra polio, que são as duas gotinhas. Então, o nosso objetivo principal, além da prevenção, que é a nossa prioridade, é a reorganização do calendário vacinal, que hoje nós temos um esquema de 5 doses, sendo 3 inativadas, a vacina contra polio inativada, 3 doses, e nós temos dois reforços com a oral. Então, essas duas orais vai ficar apenas uma inativada. E qual a expectativa de quantas pessoas devem ser vacinadas, quantas crianças devem receber o imunizante até o final dessa campanha? A nossa estimativa é de 218 mil crianças, sendo que a maior quantidade está concentrada aqui na capital, que são em torno de 57 mil crianças na capital de Terezinha. E essas doses, elas já foram distribuídas para outros municípios? Vai estar tendo vacinação em todas as cidades do Piauí? Sim, o Ministério enviou as vacinas em tempo hábil para a gente fazer essa distribuição. Semana passada enviamos para todas as regionais e os municípios que ainda não receberam estarão recebendo essa semana para dar início à campanha. A campanha é para ter em todas as unidades básicas de todos os municípios, não só aqui no Piauí, como é a campanha nacional, todos os estados vão estar fazendo essa vacinação. Só para a gente finalizar então a entrevista, eu queria saber aqui em Terezinha, as pessoas que devem receber essas doses, devem procurar onde? Qual local que elas vão poder receber essas doses de vacina? É ficar atento ao calendário e organização do município, mas geralmente é indicado procurar a unidade básica do seu território, do seu bairro. E alguns pontos que são criados, o eixo geralmente é feito no dia D. Então, geralmente é a unidade básica de saúde do seu bairro. Barbara, muito obrigado por conversar com a gente, foi muito esclarecedor. Então é isso, Sayuri. E para você de casa aí que precisa receber essa dose de vacina, já prepara a documentação, já iniciou a campanha. Dia 8 é o dia D e você tem até junho para poder tomar sua vacina. O importante é não deixar de tomar a vacina. Sayuri. Obrigada, Rony. Agradeço também a representante da CESAP. Essa meta de 218 mil crianças menores de 5 anos aqui no Piauí. Dia 8 vai ser o dia D, mas a campanha começou agora, vai até meados do mês de junho. A gente não pode deixar novamente nossas crianças, atrapalhar o futuro das crianças. crianças com uma doença que já foi erradicada aqui no país, a gente está lutando para aumentar o percentual de vacinação. O ano passado o Piauí atingiu um número bom de 89% de cobertura vacinal, mas este ano a meta é de 95% das crianças vacinadas. O ideal seria que a gente ultrapassasse a meta. Eu lembro muito bem que no ano anterior, em 2022, a gente tinha chegado só até 75% da cobertura vacinal. Uma campanha que aconteceu ainda com toda a questão da pandemia. Ainda tem as correntes antivacinas que acabam atrapalhando muito. Fato é, todo mundo conhece alguém que vive com a sequela de polio. Principalmente na nossa geração. Eu tenho uma prima que vive com a sequela da poliomielite. A gente não pode deixar voltar. Detalhe, uma pessoa que poderia ter uma vida normal, uma pessoa que poderia estar produzindo e muitas vezes ela termina ficando acamada, praticamente vegetando em cima da cama. Outros que têm mais sorte, Sayuri, conseguem se mobilizar através de uma cadeira de rodas. Mas tem muita limitação, sente dor, né? Exato. Ou seja, enfim, a polio deixa sequelas terríveis. Pode até mesmo dar uma atrofia cerebral. Não é só muscular. E isso realmente é grave. Daí a necessidade de fazer a vacinação. O Brasil erradicou a polio. Nós não podemos jamais permitir que uma doença como essa volte ao nosso país. E só tem um caminho. É a vacinação. E é como você disse. Lamentavelmente, depois da pandemia, muita gente antivacina. O nome é esse mesmo. Você pode até não gostar. Mas a antivacina mesmo atrapalhou a vida de muita gente com essa história toda. Inclusive para outras vacinas. Outras vacinas. Teve o próprio Saram, o Patrick Seguiral, né?